Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, meu povo, como é que cês estão? Meu primeiro vídeo do canal. Aplausos. Gente, meu Deus, eu tava nervosa pra fazer esse primeiro vídeo. Eu já gravei umas quatro vezes, três, quatro, nem me lembro mais. Eu quero que seja mais um vídeo curto, tá? Uma apresentação pra vocês. Eu não quero nada assim formal, não quero nada coisa séria, sabe? Extrovertido. Eu quero que vocês me familiarizar, eu quero me familiarizar com o YouTube, com vocês também, né? Porque eu tava querendo coragem pra aparecer. E YouTube, porque há um tempo atrás eu já tinha criado esse canal. Mas eu tava querendo coragem pra aparecer, fazer esse primeiro vídeo, me apresentando pra vocês. E outros vídeos, né? Porque aqui vai ter muita coisa. Vai ter tudo de um pouco. Viagem, vlog, comprinha. Inclusive, o próximo vídeo vai ser de abrindo as comprinhas da Xen. Já se inscreve, ativa o sininho pra ficar por dentro, tá? Não perder nada. E é isso, meu povo. Eu me chamo Kélia Guarim. Eu tenho 26 anos, eu sou de Granja, tá? 365 quilômetros de Fortaleza, Ceará. Sim, meu amor, eu sou Cearense, a cabeça chacada, minha. Gente, é... Ai, não sei. O que é que tem que falar mais? Ai, no Instagram, né? Pois é. Próximo vídeo vai ser de abrindo as comprinhas da Xen, mas eu já estou compartilhando alguns Reels lá no Insta, tá? Inclusive, se você não me segue, siga agora. Arroba, que é a Beguarim Underline. Vou deixar aí pra vocês. irem direto pra lá, que eu posto diariamente, assim, vídeos, stories, publicações, tudo, tudo, tudo eu posto lá, tá? E se você não me acompanha, já se inscreve aqui, acompanha por lá também, fica por dentro de tudo. Eu espero que vocês gostem do meu conteúdo aqui. Eu tava mega nervosa pra gravar esse primeiro vídeo, imagina os outros. Mas quando eu me familiarizar, vai ser mais, né, um negócio mais solto, mais leve. Não sei por que que eu tô nervosa pra gravar pro YouTube, se eu postar, eu vivo diário e nem com a câmera na minha cara. Entendi, gente. Mas é isso. Eu espero que vocês gostem do meu conteúdo, me acompanhem, interagem comigo, me dêem dicas de vídeo, tá? Sejam bem-vindos. E é isso. Se inscrevam, tá? Pra ficar por dentro de tudo. Parou?